Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, estamos aqui com o nosso lindo Chevrolet Camaro ZL1 Bom, vamos fazer o seguinte, vou trazer mais um vídeo diferente aqui no canal No game de hoje a gente vai pilotar aqui esse lindo Porsche galera Nós temos aqui um Porsche muito bonito, observa aqui que na lateral dele tem o GT3 RS Provavelmente no Forza a gente não vai achar esse carro, ou talvez a gente ache esse carro Ou talvez não ache ele com essa configuração de cor Então provavelmente a gente vai ter que fazer uma customização aqui junto com vocês no Forza Mas galera, lembrando que eu vou adiantar aí o começo do vídeo, a gente comprando o carro A gente customizando o carro para que a gente deixe ele igual a esse carro aqui Lembrando que muitas das vezes o carro não vem parecido no game A gente tem aqui um carro que tem no Forza Horizon 3, na verdade na DLC Hot Wheels Que saiu, a gente tem aqui esse Ford Mustang, muito bonito, a gente já pilotou ele lá E sempre eu estou trazendo para vocês aqui alguns vídeos falando aí da franquia Forza Então a gente vai aproveitar nesse vídeo para a gente falar um pouquinho das novidades Forza que deve chegar hoje na E3 Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no sábado à noite para me soltar ele no domingo Porque vai ter divulgação aí, bem provável A gente está aguardando alguma notícia dos novos Forza De repente, quem sabe não sai aí para a gente o Forza Motor Sport 8 A gente está aguardando também Eu sou muito fã da franquia, como vocês podem ver eu tenho aqui vários jogos Eu já joguei vários jogos antes desse da franquia Forza E a gente também está aguardando aqui, novidade aí do Forza Horizon 5 Então a gente vai aproveitar nesse vídeo, vamos trocar uma ideia O que vocês acham que está para vir aí Será que vai vir Forza Horizon 5 ou Forza Motor Sport 8? Bom galera, vou fazer o seguinte A gente vai partir para o game, a gente vai comprar o carro Vamos customizar, mas eu vou avançar o vídeo um pouco A gente vai customizando o carro, porque demora para poder fazer todo o detalhamento do carro Lá no game, tá bom? Então vou avançar e a gente vai trocando uma ideia junto aí com vocês Então partiu para o Forza Horizon 4 junto com vocês no game de hoje Galera, estamos de volta aqui e começamos bem, né? Claro, tinha que ter o Chevrolet Camaro ZL1 azul Igual o Hot Wheels que a gente tem na Collection, né? Eu tenho ele na Collection e tenho ele na garagem do Forza Horizon Agora só falta ter ele na garagem de verdade, hein? Isso é um sonho, viu galera? Mas vamos lá, vamos procurar aqui o Porsche que a gente quer customizar Que a gente quer deixar igual do Hot Wheels para a gente pilotar aqui no game, né? Como vocês podem ver, tem bastante carro Olha a quantidade de veículos Achamos aqui o Porsche, tem vermelho, tem várias cores Menos a cor do Hot Wheels, né? Se eu fosse comprar, compraria um Porsche cinza, viu? Olha que show! Galera, enquanto a gente está customizando o carro ali É claro que eu avancei o vídeo E a gente vai trocando uma ideia aqui Das novidades que está para chegar aí na E3, né? E uma das novidades que eu estou esperando Seria a divulgação aí do novo jogo, né? Da franquia Forza Horizon De repente aí o Forza Horizon 5, né? Que a gente está aguardando E também, né? O Forza Motorsport 8, né? Qual dos dois vai sair, galera? Comenta aí! Bom, galera A Hot Wheels recentemente divulgou imagens, né? De novas miniaturas que está para sair Da franquia Forza Horizon, né? E a galera deixou aí uma teoria, né? De que aquela imagem dos carros Que eu vou estar mostrando aqui para vocês Seria no deserto do México, né? Então o pessoal está achando Que a próxima franquia aí do Forza Horizon 5 Deveria ser no México O que vocês acham, galera? Vocês acham que vai ser no México? Bom, olhando a imagem Pode ser que sim, né? Mas eu vou trazer a minha ideia A minha teoria No finalzinho aí do vídeo Ou no meio do vídeo O que eu acho que pode ser, galera? Será que vai ser no México? Ou será que vai ser em outro lugar? Qual lugar que vocês acham que vai ser? Galera, como vocês podem ver Estou customizando o carro E isso aí demora bastante tempo A gente fica mais ou menos uma hora ou mais Desenhando aí no carro, tá bom? Então avancei o vídeo Para que a gente consiga adiantar aqui um pouco Beleza? Quer saber como é que ficou o Porsche? Partiu pro game Água de coco Sombra fresca Na beira da praia Olha que vista maravilhosa Esse jogo é lindo, né, galera? Dá vontade de pegar um carro Ou um ônibus Ou um avião Ou melhor, né? O que tem pra hoje Uma bicicleta E parar na praia, né? Mas galera Vem comigo Vamos apresentar aqui pra vocês A nossa humilde casa De beira de praia Olha que show Que é essa casa Que eu comprei aqui No Force Horizon Pelo menos no Force Horizon A gente sonha, né? Sonha um pouquinho alto, né? Olha que casa bacana Olha a vista Do fundo da casa, galera E agora se liga Como que ficou O nosso Porsche, hein? Partiu? Vamos acelerar aqui O nosso Porsche, galera Olha isso, hein? Que máquina, hein? Ficou bonito, hein? Epa! Eu acho que choveu um pouquinho Tá meio Meio que tendo um alagamento Aqui na porta Da nossa casa, né? Vamos sair com calma aqui Pra gente não sujar O nosso carro Ó, mais alagamento, né? Choveu essa noite, galera Tu sabe como é que é, né? Eu vou ver aqui Pra onde que a gente vai Galera, é o seguinte Essa gameplay É só pra gente Bater um papo legal aqui Se divertir um pouquinho E curtir essa vista linda Que esse jogo Nos proporciona, né? Olha que jogo maravilhoso, cara Nossa, eu sou apaixonado Pela franquia Forza Não tem como, cara Não tem outro jogo Olha que jogo maravilhoso Acelerar aqui um pouco o Porsche Com muito cuidado aqui, né? Porque conversar ao mesmo tempo Eu vou acabar batendo o Porsche Galera É o seguinte Eu vou Eu vou fazer o seguinte Vamos postar uma corrida aqui Vamos passar alguma coisa Pra gente fazer aqui Ah, já sei Eu vou numa Uma pista de arrancada ali Pra gente ver É O quanto esse carro corre, né? Vamos ver Se esse carro corre bastante, tá bom? Falando aqui do Forza, galera A gente tá Eu tô assim Eu já não vejo a hora De ter notícia, né? Se a gente vai ter aí É o Forza Motorsport É o 8 Ou se a gente vai ter O Forza Horizon 5, né, galera? Eu acho que é o 5 Vamos entrar aqui Opa! Eita! Já bati o carro, cara Ih, mas eu mal comprei o Porsche E já bati ele É, galera Eu vou ter que entrar aqui Deixa eu ver pra onde Pra esquerda Vamos pra esquerda aqui Você teria coragem De acabar de comprar um Porsche E enfiar ele na areia, cara Olha aí Nossa, nós vamos atolar Esse carro aqui Eu tô achando que o Porsche É um carro off-road, né? Eu nem sei, cara Será que andaria mesmo? Olha Olha como que ele tá afundando Pra dentro da areia, galera E agora Olha aquele cenário no fundo, cara É maravilhoso Olha que jogo maravilhoso Cara Eu sento aqui no sofá E assim Na televisão 4K Eu até aproximo o sofá Pra perto da televisão Eu acho que eu vou até pedir Minha esposa Pra pegar aqueles Negócios de spray, sabe? De espirrar água Espirrar um pouquinho de água aqui Assim pra gente sentir Aquela emoção Da praia Olha Nossa, que coisa linda Esse jogo, galera Meu Deus do céu Jesus Eu vou pegar a bicicleta Nem bicicleta eu tenho, né? Mas tem que arrumar uma bicicleta Pra não parar na praia Ó, galera Aqui Mais pro fundo ali Eu sei que tem uma pista De arrancada E a gente vai lá Acelerar, né? É, galera A imagem, né? Da Hot Wheels Como vocês podem ver aí Poderia ser até uma imagem Aqui dessa praia, né? De repente, né? Bom O pessoal Eu cheguei a ver alguns vídeos Aqui no YouTube A galera acha que Que atrás dessa imagem aí Seria um deserto, né? E o pessoal Tá achando que seria aí No México, né? Será que vai ser no México, galera? Mas eu tenho uma teoria E eu vou falar aqui pra vocês E vocês me falam O que vocês acham Deixa aqui no chat Que a gente vai trocando uma ideia Deixa eu estacionar Essa máquina aqui, ó Olha que legal Tem uma pista de arrancada Aqui na beira da praia Olha lá o Mazão Então vamos acelerar aqui, né? Deixa eu concentrar um pouco Aqui nessa acelerada Aqui, galera Vamos lá, então Partiu, galera Vamos lá Galera, fica ligado No cronômetro aí Pra gente ver Quanto que esse carro chega Porque senão Vou ter que ver Só na edição Beleza? Vamos lá, ó Acelerando aqui Nossa, olha isso, galera Será que chega Uns 300, galera? 300, hein? Olha, 250 Vai olhando aí, galera Vai olhando comigo E vamos embora 270 Vai chegar a 300, galera Vai chegar a 300 Ai, quase tô saindo fora Da paixão Opa Eu nem vi, galera Não entende Se não A gente vai pescar Um tubarão Quase que eu fui Parar dentro do mar Cê tá doido? Olha isso Quase que eu Nossa senhora Além de colocar o carro Na terra Na areia Pra poder correr Quase que eu Enfio com ele Ali pra dentro do mar Ia virar um Porto submarino Bom, galera O que que a gente Vai fazer aqui agora? A gente já viu Na verdade Eu nem vi Quanto que ele bateu aí, galera? Comenta aí Provavelmente eu vou saber Por causa da edição Na edição eu vou saber Eu vou Vou sair aqui E a gente vai Em algum lugar Aqui Deixa eu ver Eu vou marcar aqui Um evento Que tem do Halon, galera Que tem aqui nesse jogo Galera que curte aí O Halon É da mesma Produtora Que faz aqui Pós-horizon Cara, esse evento é maravilhoso Mas eu vou deixar o evento Pro próximo vídeo A gente vai até lá Beleza? Galera Olha o seguinte Na minha teoria No caso a teoria da galera É de que a Hot Wheels entregou aí Meio que um easter egg Ou talvez Meio que a Hot Wheels Deu um spoiler De que vai ser no México Pela imagem que vocês viram Que eu falei pra vocês Então já que a galera Tem a teoria dela Eu também Tenho a minha teoria Eu vou colocar aqui A imagem pra vocês Desse Porsche Por isso que eu resolvi Pegar esse Porsche aqui Pra gente pilotar nesse vídeo Tá aí a imagem, galera Observam essa imagem A gente pode observar Que a imagem Tá aí Forza Horizon Não tá falando nem qual Forza Horizon é Será que é o 5? Será que é o 1? Será que vão voltar pro começo De novo Do Forza Horizon? O que que eles vão fazer? Né? Então como vocês podem ver Essa imagem Eu também não me lembro Galera De ter rodado No mapa do Forza Horizon 4 E ter visto Essas árvores Observam a árvore A árvore rosa Com as florzinhas Né? Rosa, né? Na verdade E galera Aonde que tem essas árvores? Aonde costuma ter mais dessas árvores? É claro, né galera Olha aí a imagem No Japão, né galera No Japão Então na minha teoria O que eu acho Que pode ser, galera É que a Hot News Tá meio que deixando Um easter egg Aí pra gente De que o novo Forza Horizon Seria no Japão O que que vocês acham? Então Comenta aí O que vocês acham? Galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se for novo Aqui no canal Se estiver passando Aqui por acaso Inscreva-se Sejam todos Bem-vindos Bom galera Como eu falei pra vocês Na minha opinião Sim Forza Horizon 5 Vai ser No Japão E você O que que você acha? Vai ser no México? Vai ser no Japão? Ou vai ser até mesmo no Brasil? Deixa a sua opinião registrada aqui Neste vídeo Beleza? Agora Partiu Vamos conferir aí A E3 E vamos saber Se a gente vai ter a novidade aí Qual vai ser Forza Motorsport 8 Forza Motorsport 8 Ou Forza Horizon 5 É isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo